E aí galera ligada no canal, beleza? Sou o Ayrton Santana Apaguei o último vídeo porque tinha um erro De matemática E eu vou voltar Falar de novo desse assunto que é sobre emagrecimento Porque eu tava falando sobre um vídeo Que eu assisti que o cara garantia Que a pessoa conseguiria perder 5kg Em uma semana fazendo um treino HIIT E eu comentei lá no post Que isso não era possível E umas pessoas me criticaram Falaram que eu tava com inveja Eu falhei de forma Ele especificou se é 5kg De gordura Ou 5kg, 5kg Tudo no seu corpo pesa Você não tem o mesmo peso De manhã Do que o peso da noite Oscila bastante Oscila até 2kg Mas isso não vem ao caso Se for 5kg de gordura Isso não é possível perder em uma semana Isso é de forma natural Com exercício físico Dieta Isso não é possível Porque pra perder 1kg de gordura Você tem que queimar 7 7 mil calorias 1kg de gordura 7 mil calorias Entendeu? Em uma semana você teria que queimar mais ou menos 35 mil calorias Para perder 5kg de gordura E isso não é possível Naturalmente isso não é possível Só através de lipo e uso de recursos ergogênicos Mas de forma natural Isso não é possível Ainda mais fazendo treino Um HIIT De 15 10 5 minutos Isso é impossível Então Em um mês É possível perder 4kg de gordura Em um mês Porque você consegue em uma semana Perder 7 mil calorias Em uma semana Uma semana você consegue Através da dieta e treino Isso pra quem já está avançado Quem é iniciante Esquece tá galera Agora a retenção líquida Você consegue perder aí Uns 2kg Aí uma semana Engenhando bastante água Né? Comendo salada Engenhando muita água Você consegue baixar Diminuir um pouco Inchar sua retenção líquida Entendeu? Mas só você tem que procurar Um especialista Pra ver o seu caso Né? Cada pessoa Tem um biotipo diferente da outra Entendeu? Eu não tô aqui pra Causar discórdia Briga com ninguém O que eu sou contra É pessoas Que querem ganhar dinheiro Em cima Da ilusão De outras pessoas Muita gente quer emagrecer Só que Põe na sua cabeça Nesse mundo fitness Não existe Milagre Tudo é com esforço Tá? Você vê esses Atletas que precisam Bater peso De UFC De boxe Até mesmo No campeonato de fisiculturismo Chegam debilitados Alguns chegam até a passar mal No palco Porque não é saudável Derrubar o peso Muito rápido Tá? Não é saudável Pro seu corpo Seu corpo te dá alertas Né? Quando você ultrapassa O limite De qualquer Atividade física Seu corpo Te dá um alerta Ou você desmaia Ou você vomita Ou você cospe sangue Né? Isso é o seu corpo Te dando um alerta De que você já Ultrapassou o limite Você não chegou no limite Você já ultrapassou Entendeu? E é isso aí galera Abraço aí Vamos treinar Tá? E vamos parar de esperar Milagre aí Que no mundo fitness Não tem essa não Tem que suar a camiseta Beleza? Falou